Olá, tudo bem meu povo? Graças a Deus. Começa aí mais uma semana de aula. Gente, essa semana eu fiz esse pequeno vídeo só para falar para vocês o seguinte, essa semana nós vamos trabalhar alguns assuntos importantíssimos ainda de revisão do ensino fundamental que serve, claro, profundamente para o nosso ensino médio, para o nosso ensino médio que nós precisamos fazer. Então, assim, eu vou trabalhar esses próximos três dias, vou trabalhar com vocês, compreensão e interpretação de texto. Por que compreensão e interpretação de texto? Presta atenção, o tanto que é importante isso. Portanto, todas as atividades, tudo que você precisa fazer, seja em qualquer disciplina, seja em qualquer circunstância ou situação, você vai precisar entender a comunicação feita com você entre duas pessoas, claro, você e outra pessoa. Isso precisa ser bem entendido para que você possa executar de forma clara e objetiva o que foi pedido para você. E talvez essa comunicação, ela pode se dar de algumas formas, ela pode ser um texto, é o que mais a gente vai trabalhar, mas pode ser um áudio e pode ser também imagens. Entre outros símbolos e sinais, isso depende muito dos comunicadores. E quando a gente não entende, deixo bem claro isso, quando a gente não entende o que estão pedindo, exigindo da gente, a gente, geralmente, a gente erra. A gente erra, isso é natural. Só que nós temos um problema pessoal muito grande em cima disso. Nós somos muito ruins em ler, em ouvir, em assistir, em perceber. Por que eu digo isso? Presta atenção. Quantas informações já foram colocadas nos grupos de estudo, por exemplo? Textos, 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 áudios, vídeos, imagens. E vez ou outra, ou na verdade, muitas vezes, tem muitos alunos que chamam a gente no PV, no privado, para fazer uma pergunta que já está lá, já foi dito. Aí tem pessoas que olham assim, quando eu falo assim, quando a pessoa me pergunta no privado, a pessoa fala, o que é isso? Eu falo, ele já está lá, já foi dito lá no grupo. Aí tem gente que acha que a gente é ignorante, é nervoso, é sem educação. Mas por que a gente não lê, então, entende o que foi dito e realmente lê tudo o que está lá no grupo? Ou então, principalmente, aquilo que o professor posta. Isso é importante. E eu gostaria que vocês começassem a aprender isso de agora. Tudo que o professor, qualquer professor postar, leia. Leia. Escute o áudio completo. Assista o vídeo todo. Gente, eu sei que a gente está vivendo um mundo de imediatismos, fast food cultural, tudo assim. Mas não vai adiantar. Não vai adiantar. Você precisa entender, você precisa compreender e interpretar um texto. E nós vamos ver durante essa semana que a interpretação e compreensão textual são duas coisas distintas, não são a mesma coisa. E as duas são igualmente necessárias. E o mais importante ainda é que nas provas de concursos, como eu sempre falei, vou continuar falando para vocês, ENEM, PAIS, vestibulares tradicionais, porque tem muitas universidades que fazem aqueles vestibulares tradicionais, concursos de um modo geral. Por exemplo, agora, e nós estamos na época do concurso da ESA, para sargento do exército, adolescentes, os jovens que já tiveram 17 anos podem já participar. É extremamente interessante a carreira militar. Eu estou até formando um cursinho de aula de redação para essa área aí. Então, assim, tem muitas coisas que precisam ser feitas. Precisam ser feitas. Mas você tem que ter a calma, a calma de ler todas as informações. Ao ler todas as informações, ao ouvir todos os áudios, ao assistir todos os vídeos, e mesmo assim você não compreender o que o professor está falando, aí sim, cabe você ir lá no privado e conversar. Por que eu estou falando isso, entre outras coisas? Não é porque a gente está com má vontade de responder, não. Não é isso. Eu estou treinando vocês, gente, principalmente em língua portuguesa, para você se sair bem nas outras disciplinas também. É o que eu já falei. A prova de matemática tem um texto enorme para você interpretar para responder. História, geografia, biologia, química, filosofia, todos têm arte. Tem textos, é tudo textual. Agora, se você não compreender o texto e não souber interpretá-lo, como você vai fazer qualquer prova? Como você vai fazer qualquer trabalho? Como você vai se dar bem com o texto? Como você vai se relacionar com o texto? Então, gente, eu sei que vocês são jovens. A vibe de correria de vocês é totalmente diferente da minha, por exemplo, que tenho 49 anos. Eu sei disso, mas eu também já fui jovem. Por incrível que pareça, eu já fui jovem. Eu sei disso. E hoje eu consigo fazer as coisas com mais lentidão, com mais tranquilidade. Exatamente por quê? Por que eu faço isso? Porque eu aprendi que a qualidade daquilo que eu estou aprendendo é mais importante do que quantidade. Mais importante do que quantidade. E aqui no Zucro, o que acontece? Você vai ter muita quantidade. Se você não souber trabalhar com a qualidade, você vai ficar louco. Essa primeira semana de aula, presta atenção, essa primeira semana de aula já foi um pequeno exemplo. foi uma pequena degustação do que é. Me diz aí se você já não ficou meio doidão. Tem gente aqui que já está perdida. Já está perdida. Por quê? Porque também, o que eu tenho visto? Eu tenho visto, todos vocês que eu estou cadastrando no WhatsApp, eu tenho visto que muitas vezes, ou muitos de vocês, ou alguns de vocês, na hora da aula está postando coisa em status, está vendo outra coisa, está fazendo... Poxa, gente, é uma questão de responsabilidade também. Aí depois você vai ficar totalmente perdido do assunto, e depois vai ficar chorando para o professor. Aí o professor tem outras várias coisas, outras várias turmas para fazer, para ajudar, para apoiar. Tem pessoas que têm outras várias dificuldades, porque nós temos alunos que têm laudos, que têm dificuldades motores, têm dificuldades de desenvolvimento, a gente precisa estar mais perto deles. Então, assim, o que fazer? É responsabilidade. Eu já falei para vocês. A hora da aula de português, você tem duas aulas minhas? Fique ali focado nas duas aulas. Terminou minha aula? Você tem aula de matemática? Esquece português, agora é matemática. Pega o caderno, faça tudo o que o professor mandar fazer. Assim você vai manter a sua vida organizada. Tem coisas que eu sei, não dá para você fazer naquela aula que o professor está falando ali. Faça depois. É tarefinho de casa, faça depois. mas não deixe passar daquele dia, porque no outro dia você tem outros conteúdos, você tem outras atividades e tudo mais. Isso faz parte também da interpretação de vida, interpretação das coisas que você precisa fazer. Então, quando eu parecer para você meio grosso ou parecer meio mal educado, não pense só nisso. pense que eu estou formando você para você conseguir ir para uma universidade, para uma faculdade, que lá o professor mal vai falar e você tem que se virar para catar o que ele está falando. Você precisa aprender isso. E eu faço gosto, bastante, que você pelo menos tenha assistido esse vídeo até o final. E eu deixo aqui já exposto, debruçado com vocês, a seguinte situação. Precisar falar comigo no PV, pode chamar. Tá bom? Grande abraço, gente. Vamos trabalhar essa semana compreensão e interpretação de texto, entre algumas outras coisas. Mas no final de semana a gente entra também em pontuação, acentuação. Tá bom? Até logo. Tchau. Tchau.